Olha só, ele tá tentando me enganar, ele quer fazer de conta que não vai pra rua, olha, vai dormir na rede dele, vai dormir, vai dormir nada, ele quer fugir, ele quer ir pra rua, se fugir, tu não vai pra rua não, porque eu tô de olho no senhor. Tu quer dormir nada, tu quer fugir, fugir, só piscando os olhos, que bonito, minha mãe, bonito.